Para esse mês de janeiro, utilize o código Medusa e ganhe 40% de bônus. E sabe qual é o melhor? Depositou com o código Medusa, você ganha brindes. Nada de sorteios, são brindes garantidos. Depositou, recebeu. E os valores dos brindes são simplesmente absurdos. De R$4,60 até R$2.000. Link do formulário para receber seu brinde está aqui na descrição. Mano, o que dá para fazer com R$10 aqui no csgo.net? Rapaziada, tipo uma nota de R$10,00, rapaziada. Um açaí, tá ligado? Pelo menos assim. Aqui onde eu moro, mano, tem açaí de R$10,00, tá ligado? Tem gente que mora em outros lugares que o açaí é muito mais barato, é muito mais caro. Enfim, aqui na minha cidade é R$10,00 um açaí. Só que hoje eu vou colocar R$10,00 no csgo.net e vou tentar conseguir uma skin muito da hora para o meu inventário, tá ligado? Eu vou depositar R$2,00, rapaziada. Aquela coisinha linda de R$2,00 para a gente começar o ano de 2023. Lindo, rapaziada. Então vamos que vamos. Então, rapaziada, eu vou depositar, ó, vou clicar aqui no verdinho, velho. Obviamente, eu vou depositar aqui, ó, com o código MEDUZA, rapaziada. Então, velho, vai depositar no csgo.net, utiliza o código MEDUZA. Mano, você vai ganhar 40% de bônus, rapaziada. E mais os brindes que estão aparecendo aí na tela para vocês, rapaziada. O Zé tá colocando a foto dos brindes aí na tela para vocês. Mano, coisa linda, vou depositar R$2,00 que vai virar R$2,80. Ou seja, mano, olha a vantagem de você utilizar o código MEDUZA. Mano, você vai ganhar 40% de bônus totalmente de graça. Tipo, meus R$2,00 vai virar R$2,80. Vou ganhar R$0,80 de graça. E você ainda pode ganhar brindes, fechou? O brinde tá aparecendo ainda. Zé, coloca os brindes aqui na tela de novo, rapaziada, velho. Aí você vê quanto é que você vai depositar e preenche o formulário que tá aqui na descrição, fechou? Então, mano, vou depositar aqui, rapaziada, do Rodoleta. Vamos que vamos. Mano, depositei, rapaziada, e hoje vai dar bom, tá? Não queria falar nada, mas hoje vai dar muito bom pra gente. Se liga, velho. Cara, eu quero, velho. Vou mostrar pra vocês, velho. Vou mostrar pra vocês como é que o pai profita aqui no CS Gonete, filho. Confia, padrinho. Moleque, papo reto? Porra, uma case Harned vai gostar, filho. Ah, uma case Harned barata, calma. Essa é de R$6,39, velho. Porra, papo reto. Se a gente começar, mano, com uma case Harnedzinha, coisa linda, tá? Vou botar R$6 pra ela, mano. Caralho, irmão. Moleque, eu vou gastar todos os meus bônus que eu ganhei com o código Medusa. Tudo em modo rápido pra essa 5-7, padrinho. Moleque, papo reto. Se bater isso aqui, filho, já começamos o ano estreando pouca porcentagem, tá? Será, velho? Caraca, eu já gastei muito dinheiro. Ai! Tem que girar assim, velho. Tem que girar devagarzinho, tá ligado? Padrinho. Ai, meu Deus do céu. Velho, eu vou com R$0,10 agora, guys. R$0,10. Só que agora eu vou no modo normal, padrinho. Nossa, mãe. Mano, será que a gente consegue começar com uma 5-7zinha esse ano? Deixa eu tirar a case, Rarned. Vou botar R$8. Porra, ir de R$2 pra R$8 é absurdo, tá? Deixa eu ver se alguma skin aqui me enche os olhos, rapaziada. Pô, a única coisa que eu gostei foi essa, a Teres. É, a Teres. Pode ser, a Teres. Linda. Bora. Muito linda, pô. Que isso, padrinho? 10 cent... Caraca, moleque. 10 cent... Que isso, moleque? Vem, padrinho. Vem com o pai, filho. Vem com o pai, padrinho. Que isso? É a Teres, padrinho. Respeita a menina, pô. Tá maluco, filho? Que isso? Olha como é que a gente começa o ano, padrinho. Profitando. Meu Deus do céu, mano. Absurdo, filho. Agora eu vou tentar conseguir uma barroco... Mano, a gente foi... Caraca. Dois de roupa. Que isso, moleque? Maral, se a gente conseguir essa barroco roxa aqui, a coisa é linda também, tá? Não queria falar nada, não. Mas... Não, não. Se essa barroqueira aqui vier, a barraqueira... Opa. Não. Meu Deus, velho. Tamo bem, rapaziada. Ô, ô, ô. Mano. Não sei porquê, velho. Mas a gente tem uma confiançazinha, velho. Será que vem, mano? Ah, eu já tô no Prout mesmo, então vou ficar de boa, mano. É difícil, é difícil de vir, rapaziada. Assim, só se o CSGO.net quiser dar a skin mesmo pra gente, tá ligado? Mas aí é bem difícil de vir agora. Pô, depositamos 11 reais. Vamos tirar 40, quase 40 contos. Se pá, né? Não sei se vai dar 40 reais. Pô, eu falhei! Tô confiante, pô! Tô confiante, vem na minha! Joga no peito do teu pai, filho. Vem, padrinho. Porra, eu tô confiante, padrinho. Aí esquece, mano. Porra. Tá, mano. Quando o pai tá confiante, filho. Esqueça tudo. Eu tava falando isso, velho. Eu tava falando... Vamos fechar com uma turbopique agora. Seis chances de ganhar uma turbopique. Pô, mano. Joga no peito do teu pai, filho. Pra tu ver se o pai não profita, filho. Vem, padrinho. Tá maluco? O pai só deposita... Eu não preciso depositar a grana alta não, filho. O pai já profita com pouco sal. Daí, ó. Toma mais uma pra você. Calma, 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 calma. A emoção é essa daqui, pô. A emoção é essa daqui, padrinho. Confia. O pai é brabo, filho. Pouca grana vira muita, tá ligado? Assim, depositar muita grana é maneiro. Porra, é maneiro pra caralho, né? Tu traz muito mais segurança. Mas, mano, o pai é emocionante, filho. Olha isso. Dois dólares virando dez. Caralho. Caralho, dez reais virando cinquenta no CSGO.net, filho. Vem. Pega as duas skins aí, padrinho. Manda pro pai. Manda pro pai. Manda pro pai. Vem, vem. Manda pro pai, filho. Pô, tá maluco, filho. Olha o pai aqui em cima. Mano, um por cento. Um ponto sessenta e seis por cento e um por cento. Não preciso mais do que um por cento, não, velho. Quer dizer, preciso, né? Realmente. Mas foi lindo. Foi lindo, guys. Porra, biscurdo, mano. Só esperar as skins chegarem agora e CSGO.net é bem tranquilo. Rapaziada. Depositou. É só esperar as skins chegar. E, mano, eu completei uma missão aqui no evento aqui, velho. Até recomendo vocês também sempre dar uma olhada nisso aqui que o evento tá maneiro. Estilo de inverno do perfil. Vamos pegar aqui essa parada. Hum. Ó. Normal. Ah, porra. Mano. Inverno, né, mano? Pô, você é louco. Já chegou os dois skins? Ih. Vem, padrinho. A Teres veio com adesivo, tá? Eu acho. Vem, vem com adesivo, pô. Pega a Teres e agora vamos pegar a Barroqueira, mano. A Barroqueira veio sem nenhum adesivozinho, mas tá? De buenas. Só pelo valor. Acho que a gente aceitou tudo, né? Aceitamos tudo, padrinho. Vem. Mano, olha que coisa linda, velho. Deu com a vida por cento e dez reais, velho. Mano, a Teresinha... Mano, a Teresinha... É, a Teres era pra vir, tipo, trinta conto, mas veio vinte e oito. Mas tá de boa. Vinte e oito, cinquenta e oito, mais dezenove e sete e oito. Dezenove e sete e oito. Quarenta e oito reais. Cinquenta conto, mais ou menos, né? Alguém deve ter botado essa Teresinha muito barata aqui pra venda, velho. Essa é a Barroco. Mano, o preço normal da Barroco é vinte e conto, rapaziada. É, ela tá no preço. Vamos ver a Teres. É, mano. A Teresinha teve um doidão que botou a vinte e oito reais pra vender mais rápido. Ou seja, esse cara aqui vai vender e a minha Teres vai virar trinta e um reais. Então, realmente, a gente foi de dez reais pra cinquenta reais no CSGO.net. Coisa linda, mano. Uma odd muito boa que a gente pegou, velho. Olha o inventáriozinho que eu tô montando, rapaziada. Já tem, tipo, isso aqui em dois dias, velho. Depositando tudo pouca grana, velho. Ó, isso aqui eu não gravei vídeo, mas eu tava aprofitando. Essa neonor foi em vídeo. Essa Teres... E a Teres e a Barroco foi nesse vídeo, né? Então, tipo, eu tô montando um inventáriozinho bem da hora, velho. Ó, se liga. Eu devo ter gastado menos cem reais nisso aqui tudo, velho. E eu já tô com uns cento e setenta e quatro. Devo ter gastado no máximo aqui, rapaziada. Porra, sei lá, mano. Entre sessenta e oitenta reais, velho. Olha isso. De sessenta... Vamos botar de oitenta reais. Oitenta reais eu fiz virar cento e setenta e quatro, velho. Olha que coisa linda. Tudo lindo de boa, tá ligado? Pouca porcentagem de boinha. E sem precisar ficar depositando muito, tá ligado? Coisa linda, velho. Então é isso aí, rapaziadinha, mano. O videozinho vai ficando por aqui. Tamo ali junto. Valeu. Fui.